Um sangue carmesim Este sangue carmesim Ele me purificou Este sangue carmesim Me mostrou que é o amor O sangue de Jesus Este sangue carmesim Em poder para curá-la Este sangue carmesim Em poder para perdoar Clame agora pelo sangue Sangue de Jesus Sangue puro carmesim Sangue puro carmesim O inimigo não aguenta E ele tem que sair Pelo sangue de Jesus Clame agora pelo sangue Sangue purificador Purificador Uma gota desse sangue Pode dar vida ao pecador Sangue carmesim Estes sangue carmesim Este sangue carmesim Tem poder para perdoar Tem poder para perdoar Clame agora pelo sangue Sangue purificador Sangue puro carmesim Sangue puro carmesim Sangue puro carmesim Sangue purificador Sangue purificador Uma gota desse sangue Pode dar vida ao pecador Sangue purificador Sangue purificador Sangue purificador Legenda por Sônia Ruberti